Aoba boba, cês tão bão ou não tão? Se não tiver bão, vai ficar bão agora Sabe por quê? Porque ontem eu vi um vídeo lá no Teco Teco De um monte de gente reagindo, fazendo Tente Não Rir E como nunca mais eu trouxe um Tente Não Rir aqui pro canal Então é agora Eu vou pesquisar aqui no Teco Teco, hashtag Tente Não Rir E aí o vídeo que eu encontrar, eu boto aqui e as coisas reagem, entendeu? Gostar é doja? Não, bichão, eu tô alegre E vai ter gostosa hoje? Não, não vai ter gostosa não Aff, então eu não quero brincar não Não, menino, calma, pode ser que tenha Eu não sei quais vídeos vão aparecer, né? Pode ser que tenha uma gostosa aqui no Negóis da Coisa Aê, agora eu gostei, papai Paradão E é pra tentar não rir mesmo Se esforça e segura pra não rir Vamos ver quem consegue, beleza? Bora lá É, o dinossauro que não tinha pai Certo, certo Ele era pequenininho, do tamanho de um rato Dino, 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 com a mãozinha de cavalo Ele só queria fumar um cigarro Mas a mãozinha dele não dava Então ele pegou a mão Enfiou ela na minha vara Dinossauro que não tinha pai O dinossauro que não tinha mão Então ele foi pra igreja E começou a vender pão Dinossauro que não tinha pai Pai O dinossauro que não tinha pai Tá bom, já chega, né? Eu já ri, então já perdi O mais engraçado desse negócio aqui Nem a música São as imagens passadas Os desenhos ali Os dinossauro parecendo a cabeça do meu pereguedongo A cabeça da taruga ninja E tu nem riu, né, Pichanilda? Ih, qual foi, macho? Eu também não tenho pai Sim, agora pronto Duzentos anos depois tu vem lembrar que não tem pai Eu a lembrei agora A lembrei? Tu deu mortal e sentou no sensei Eu mesmo não Não sou tu que caga e cheira com a mão Ah, pra fazer rima você fica bonzinho, né? Para de chorar na hora Ah, ah Ah, eu tô de resenha, rapaz Meu pai que se lasca Ele me abandonou Ah, agora sim é o Pichanilda que eu conheço Aê, uma gostosa É, engraçado não foi Mas eu achei bastante criativo Deu até vontade de fazer um igual lá pro meu Insta Vai, cacaxe copião Que nada, Pichanilda Tem tanta gente que copia meus vídeos aí também Minhas dublades, meu negócio, minhas coisas Só eu que não posso copiar Olha, pior que é verdade Na internet é assim Ninguém é dono de nada, não Um faz, o outro faz também Fulano faz e assim segue Cada um faz do seu jeitinho E pronto, acabou Vamos pro próximo Eu achei O melhor O melhor Santos Dumont inventou um avião em 1906 Mas em 1906 Olha a poupa Nem se eu quisesse eu ia rir nesse vídeo Que coquilvis, hein? Pra mais fácil fazer um desafio Tente achar graça Tente rir Eu não consigo achar graça quando a pessoa fica rindo assim Porque eu sou agoniado Aí eu fico querendo saber como é que é a piada Mas a pessoa não conta Só fica rindo Aí eu fico agoniado E não acho graça É, se ficou sem graça mesmo Igualzinho teus vídeos Começou cedo hoje, hein? Apenas fatos Ai, amigo da onça Mano, eu tô com vocês, bicha Vai Vai Arrasou, mano Arrasou, mano Ficou tudo, bicha Sai daí, peste dos infernos Boneco do Choke Ai, mano, aqui tudo Bicha, não desmaia não, viu, louca O sapatão vai ficar doida, bicha O inferno da peste Vem cá, inferno Deixa os outros se casarem Em paz, ô boneco assassino Ai, mano Que tudo Boneco assassino A boneco Choke Ai, Cassidy, não aguentei não Esse aqui eu gostei Esse, o cara é bom, gente Ele deve ser parente de Claudinho, né? Claudinho Qual Claudinho? Claudinho, lá do teu Instagram Ah, sim, mas por quê? Ah, entendi Que maldade, pijanil Eu sou terrível Só quem conhece o Claudinho, lá do meu Instagram, vai entender essa Vamos assistir mais um desse cara aqui, que eu gostei Deixa eu procurar aqui Ei Oi Oi, bicha Não, eu tenho que ir Vamos sair O quê? Vamos sair comigo Se eu quero sair com você É, gata Eu não sei Olha Tipo Eu sou uma bruxa Bicha, ela é uma bruxa, Deus me livre Não, eu nem me importo, bicha Você não se importa? Não, querida É que tem mais coisa atrás disso Eu Tenho poderes especiais Um X-Men aqui no meio da gente Eu sei, eu nunca conto isso pra ninguém Bicha Não conta pra ninguém Não, já, mas e qual os poderes? Que poderes? É um X-Men Tá bom Então, eu tenho telepatia É agora que a gente passa nas provas tudo Eu também Tenho telecinete Olha, uma mística aqui do nosso lado Eu também consigo soltar raio laser pelos olhos E eu consigo pelo boga, bicha Vai, viado Você quer que eu faça você voar? Agora Com poder? Ah, virar fênix, vai Estrela, me negar Nossa, bicha, me deu vontade de cagar Não, não, não cai Não, bicha Me deu uma diarreia Que isso? Ih, depois pode, né? Acabou o vídeo Gente, eu tô um pouquinho de medo dessa menina Um pouquinho? Rapaz, se eu trombo ela na zero hora Eu corro com os pés batendo na bunda Mas uma coisa tem que ser dizida, bicha, nido Ela é uma ótima atriz Atriz por quê? Porque eu acho que ela não é doidinha assim, não Isso aqui é um personagem Será? Mas eu acho que ela é despirocada mesmo Acho que não, bicha, nido Quando eu vi o primeiro vídeo dela também Eu achei que ela era, né? Probleminha, coisas e tal Eu até curti o vídeo Falei, poxa, força, guerreira Você é uma menina forte Achando que ela era Mas depois que eu assisti mais vídeos Eu percebi que era um personagem É a Bruna Marquezine, é? Porque chora, graça e massa-feira Atenção, galera Obrigado pela atenção Tomate cru, vela da pulga Cheio de verme Bom dia Bom dia Bom Você é filho de quem? Moça, tem como desligar o ar-condicionado? Porque tá muito, Phil Tá muito sem noção Você que manda Puta que pariu Calor pra caralho Ai, por favor Tem como você Abaixar esse som Que tá muito ruim Ué, modão, é? Você não gosta não? Não suporto Tá certo Não consigo gostar Ninguém é perfeito, né? Ô, Norfete Não tem inseta não? Caralho Lazareto Também suja o carro, né? Você quer pagar uma lavagem pro meu carro? Cheio de coisa? É lógico Eu moro na roça Bicho purgante Hum, entendi Entendeu? Você só trabalha de Uber? Não Sou palhaço também Tem que ficar aguentando umas bostas Demais na conta Você não tem noção Ah, irmão Você tem como ligar o ar? Tá muito Vai volta Mas foi você mesmo que pediu pra me desligar Ah, daí? Liga de novo Quer saber de uma coisa? Sai do meu carro Por que você tá parando no carro? Sai do meu carro agora, mulher Antes que eu te ergue na bordoada Não Vai, vai descer Foda-se Muito bom também Mas eu consegui segurar Quase rio quando ele falou Morfético Liga certa, morfético? Que tribufa deve ser isso? Me pergunte mais 10 vezes Que eu não vou saber ele responder as 10 Deve ser tipo um power range Malfado e diabético Morfético Fumou bosta de jegue Foi desgraça Fumei o pedro de teu avô Essa peste tá doida hoje Ah, ah Você que é pequeno Nunca se acanhe com quem é maior que você Porque, ó O grande se afunda E o pequeno Também se lasca O único que não se lasca É que é um bosta da vida Reflita Faz sentido A verra do GTA Ele é um pouco silencioso Mas aqui dá pra dormir com ele Olha Apenas 40 reais Consegui segurar Eu botei tanta força pra não rir Que escapulir um pedinho Desculpa aí, gente A deselegância desse gato Pichanildo sendo pichanildo Tem mais vídeo pra eu reagir aqui Só que vai ficar pra parte 2 Então não perca o próximo vídeo Se você se divertiu Por favor, deixe seu like Ative o sininho de notification Me segue lá no Insta E assista meus outros vídeos Clicando aí, ó Tchau Até o próximo